O que é isso? E você viu o Gordon Gerichek colocando essa lá dentro, Gerichek com 6 pontos no jogo, Barry, um toco em cima, tá, 14, Denver, é você, nesse ritmo de alegria, nesse sábado à noite, vai ter que pedir um tempo, hein, vai ter que pedir um tempo, e o Dr. Miller, tem o Marcos Kembe, prefere a jogada individual, fica cercado por dois, finalmente surge Kembe, e um toco! Por enquanto, com algumas atuações assim, não vou dizer apagada, mas dentro da equipe apenas. É, os dois jogadores visados, né? Rebotes ofensivos, 5 para a Utah ou para o Demenangues nesse período, rebotes ofensivos são os rebotes, só que, no segundo tempo, quando esse jogo pegar fogo, realmente, para valer, aí teremos, Arroyo, na armação, pé de cabo, André Miller, fica acompanhando a distância, tá aí, o toco! Cuidado, meu filho, fez tudo, fez tudo, na hora de finalizar, foi passar para quem? Tá aí o Nenê! Kembe, com o White, se livra da marcação que ele é conchega! Miller, Nenê, tá aí o Nenê, sobe Nenê, Kembe, nada! Três de 10 para Utah, e o Demenangues continua perfeito, um, passou do... Agora a rajada tripla fica só com o Rajabel, só com a exclusividade dele. Carlos Arroyo, e um toco de Marcus Kembe, lá vem o Rodney White, Denver, tentando agora ampliar a sua vantagem, agora toco na resposta! Se ligado, com os melhores jogadores de basquete do mundo, o Dolyac, acabou agora, se combina... Miller, com Carmelo Anthony, Grilenko em cima dele, tá aí, é difícil! Carlos, ao vivo, exclusivo, não, percam, é esporte interativo, o melhor do esporte agora, é na RedeTV! E que toco que o Miller recebeu, hein? Três, né? E o nosso tag ali, em cima, hein? Olha lá, olha o Miller levantou, até o Nenê levantou! Nossa, um jogo de bloqueios, realmente, nós tivemos uma chuva de bloqueios nessa partida, eu diria, até Marcel, que muito mais toque de calma longa! E o legal é que nesse time aí, eles não abusam tanto do pequeno! Camelo Anthony, um toco de hosta!